Música Governadores brasileiros e argentinos se reuniram na tarde desta sexta-feira no Teatro São Pedro em Porto Alegre. O encontro coordenado pelo governador José Ivo Sartori discutiu estratégias conjuntas a serem adotadas para promover o desenvolvimento regional. Defendemos uma proposta concreta, a instalação também de um centro de promoção comercial e investimentos argentina-brasil em Porto Alegre. Será um espaço para facilitar os negócios da região, especialmente as pequenas e médias empresas. E também será um centro de integração de todas as demais áreas. A reunião Brasil Sul e Argentina tem o desafio de criar políticas públicas para ampliar o comércio, o intercâmbio de ciência e tecnologia, a circulação de bens, serviços, pessoas, culturas e ideias e o fortalecimento do Mercosul. Uma integração entre nós e uma união de forças para aumentar as exportações. Isso é possível, nós não competimos, nós nos somamos e o resultado é bom. O mercado hoje mais interessante para nós é a Ásia, não há dúvida disso pelos produtos que nós temos aqui. O painel História e Perspectivas das Relações Bilaterais Brasil e Argentina apresentou um balanço dos 30 anos do processo de intercâmbio entre os dois países e traçou um cenário para consolidar as relações de cooperação. E para nós é um capítulo importante, muito importante, do futuro da América Latina, muito importante. Talvez tenhamos com o tempo a dimensão histórica que hoje está tendo este dia. O que é 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 o que